Porque primeiro ele já falou o que falou da esposa, lembra que ele falou? Eu ponho ela em cima, rodo, sapeco, pode perguntar pra ela. Aí o filho fala o que fala, e ele não fala nada. Poucas coisas. Então quer dizer o seguinte, além de sair aquele negócio, porque o Lula já falou do Biden. Já falou do Biden, já falou da Kalala, da Kamala. Porque o Lula fala de tudo, né? Agora é engraçado, porque ele não falou nada do que o filho dele chamou a mulher dele de... Da mulher dele não falou nada do enteado ter chamado ela de... Nada. E aí no sábado, em São Bernardo, publicamente, sem tocar no assunto da... Ele retoma aquele caso da fala sem graça do corintiano. Ele falou o seguinte, o Lula. Prestem atenção. Prestem atenção. Com um dedinho a menos, assim. O homem. O homem que é homem. Olha que... Já começa a merda daí, né? Quando começa uma frase com isso, você nota que já não vai prestar o resto. Vamos lá, então. O homem que é homem. O homem que tem fé em Deus. O homem que é fraterno e solidário. Ele vai falar o quê? Fraterno e solidário compartilha a mulher, é isso? Não. Vá, volta aí que eu vou falar inteira. Eu não resisto. Eu fico fazendo estas glosas no meio da fala. Agora eu vou ler inteira, tá? O homem que é homem. O homem que tem fé em Deus. O homem que é fraterno e solidário. Não pode nunca levantar a mão para agredir uma mulher. E tem aumentado muito a violência contra a mulher. E esse é um apelo que eu faço aos homens aqui. Ao invés de levantar a mão para bater numa mulher, bata na sua própria cara. Tem um erro aí, Pavinato. O dedo faltante é na mão esquerda. Ah, eu errei. É que é da televisão em pé. Ah, tá. Tá bom. É aqui, então. É, eu tinha que fazer assim, então. Bata na sua própria cara. Na sua própria. Por que ele não mandou o filho dele bater na cara dele, Kiara? Pois é. Corintiano. Eu não entendi também. Corintiano é homem homem ou não? Porque corintiano não tá liberado quando perde o jogo. Tá tudo bem bater na mulher? É homem ou corintiano não é homem? É menino ou menina? É menino ou menina? É menino ou menina? Ele falou que ele é corintiano. Menino ou menina? Ele falou que corintiano tá tudo bem bater. Menino ou menina? E o que homem que é homem não bate na mulher? E não tem como, né? Ele tá trazendo aí a questão de Deus. Deus tentou falar de Deus pra tentar amenizar duas falas absurdas. Uma dele e uma do filho dele. Graves contra a mulher. A dele, então, nem se fala. Passando pano pra uma agressão. Quando ele fala que corintiano pode agredir mulher. Quando o filho dele chama a Janja do nome que ele... De? Exatamente. E eu fico me perguntando, aonde estão... Um, dois, três, cinco, seis, sete... Aonde estão as mulheres, as feministas, a Janja feminista, que se calam nesse momento? Que são tão ativistas, mas quando vê o Lula falando que pode agredir, que o corintiano pode agredir, se calam, se fecham, não se posicionam... Se curvam, se ajoelham. Não é o que fala, é quem fala, né? E o Lula, ele é passador de pano mesmo pra agressor. Quando ele passa pano pra saidinha, pra bandido. E muitas vezes esses bandidos que saem na saidinha são agressores de mulher. Então é muito incoerente. Ele uma hora fala que defende mulher, homem que é homem tem que bater na própria cara, mas corintiano pode, o filho dele chama a Janja de... Ou ele é a favor da esposa dar uma saidinha. É. Fica aí. Ô, professor Suano, tem uma frase do direito canônico, vou citar aqui, século XVI, direito canônico, que é... Quitacit videtur. Quitacit videtur. Quem cala, consente. Discorra, comente, cite exemplos. Pô, essa aí foi legal. Isso aí tá em banca de... Isso aí é banca de livre do... Mais difícil que banca pra ministro do Supremo. Ah, mas ali é muito fácil. Banca pra ministro do Supremo tá muito fácil. É só uma questão de você fazer a demagogia lá no momento da suposta sabatina. Mas veja, cala, consente... Eu acho que ali não se enquadra mais nem na questão do cala, consente. Primeiro, ele tá tentando se desculpar de algo que ficou muito evidente, que quando você dá oportunidade pra alguém mostrar a sua verdadeira face, a alma aflora. E é o que ele é. E ali, nas brincadeiras, ele demonstra exatamente o que ele... qual é a sua verdadeira natureza. A Flora, a Flora era a vilã, a Donatella, né? E a Donatella era a mocinha. O Bolsonaro é grosso, quase feio. E olha que loucura. A Flora era a vilã, a Donatella era a mocinha, e a Donatella é a Cláudia Arraia, que na vida real não tem nada de mocinha. Olha como o brasileiro fica confuso. Mas pra verdade, a Chiara falou assim, e o Bolsonaro é que era grosso. Veja, eu não diria, eu diria que o Bolsonaro, ele não é um diplomata, ele não é um mobre da Câmara dos Lordes Ingleses, mas eu não conheço o Bolsonaro, ele não sabe quem eu sou, não me encontro na rua, não vai reconhecer, nada disso. Mas eu tive seis oportunidades que eu encontrei com ele na Câmara dos Deputados, quando ele era deputado. Ele é gente boa, brincalhão, não sacaneia com ninguém, não agride ninguém, não ofende ninguém. E isso que falo das mulheres, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver uma vez ele passando, uma determinada cidadã passando por perto dele, e depois se jogando, fazendo de conta que ele tinha batido. Você me agrediu? Quando na época eu falei assim, pô, mas é possível, isso tem que ser divulgado, não tinha como divulgar. Porque eu tô falando, isso é 2011, 2012. Mas essa mesma cidadã fez igual no plenário, e se jogou, fez de conta que tinha batido, ele me agrediu, ele me agrediu. Eu tive a oportunidade de ver isso. Aí tornavam isso como sendo uma ação de um homem grosseiro. Coisa que ele não é. E elas ficam assim ainda, ó. O que que é isso? 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 Ele pode não ser polido, mas ele é gentil. Ao contrário deste senhor, que cria a imagem de que é um cara afetivo. E não é, porque quando ele tem a primeira oportunidade, ele mostra a grosseria dele. E vem com essa história pra tentar cooptar o público evangélico, o público cristão, o público... Homem que é homem, que crê em Deus, não bate em mulher, bate na sua própria cara. Isso ele deveria demonstrar isso com atos concretos. Ele não vai honrar a própria esposa, ele não vai honrar, não? Isso é uma forma de bater. Por quê? Primeiro ele não defendeu a esposa. Porque primeiro ele já falou o que falou da esposa. Lembra que ele falou? Eu ponho ela em cima, rodo, sapeco, pode perguntar pra ela. Aí o filho fala o que fala. E ele não fala nada? Todas as coisas mostram a deselegância tão grande de um cara, quanto ele falar em público qual é o relacionamento que ele tem com a sua mulher, com a sua esposa, com o seu cônjuge. E isso vale para qualquer casal de qualquer identidade e orientação. É mundano, é baixo, é vulgar, é desnecessário. Aí ele já mostra quem ele é. Porque ele tá querendo mostrar o quê? Masculinidade ou tá querendo mostrar a feminilidade da sua mulher? Na minha época, quando eu era garoto, o homem não ficava apresentando a mulher e dizendo as benesses que a mulher dele faz. Ninguém fazia isso. Na minha época, quando eu era garoto, eu não via homens de verdade, tal qual ele fala, ficar dizendo a minha mulher faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas como encontrava na rodinha dos amigos, falava de quem? Quem que falava? Das mulheres da Casa da Luz Vermelha. Ou esse final de semana eu peguei uma que ela monta em cima e canta a música da Sula Miranda inteirinha. Ela pode ser até... Ela faz petiguso. Ei, pião, pião que é bom, já sabe. Cavalo que salta rodando. Mas olha que coisa curiosa. Isso pode ser um traço de uma sociedade que já tá passando. Por quê? Porque via uma forma de interpretar a esposa, outra forma de interpretar a mulher, uma forma de interpretar aquela... A desclassificada... Pode ser como for, mas tem um detalhe. Havia pelo menos um respeito pelas formas sociais e um respeito pela família. Porque sabia qual era o papel que a mulher tem e tinha na família. A mulher é o núcleo básico da família, não é o homem. É muito difícil você encontrar um homem que é o núcleo básico da família. A mulher é que é o núcleo. Por isso havia um respeito. Qual era a maior ofensa que um cara, quando era garoto, recebia? Você podia chamar de qualquer coisa. Não poderia chamar de FDP. Aí a porrada rolava. Por quê? Porque se respeitava a mãe. Coisa que você não faz mais hoje. Olha, quando você olha... É um homem que chega, ridiculariza a esposa, expõe a esposa, o filho chama a esposa de algo e ele... E ele simplesmente fica calado. Aí eu ainda tenho uma tese, com todo o... Já encerro, de que pra mim algo vai sair dessa cartola. O Vitor Brau foi muito esperto numa coisa que ele fala, que é a estratégia de terceirização da culpa. Muito provavelmente. Como colocar no meio da culpa dela. É, bem provável mesmo. Como muito provavelmente está todo mundo falando que ela é responsável por parte das bobagens dele, já estão tentando arranjar uma forma de terceirizar a culpa pra inocentar este indivíduo, que não tem educação, não tem princípio, não tem inteligência, não tem discurso, não tem nenhum princípio. É o que parece. Mas vão inocentá-lo, porque vivem de ter um ícone pra jogar pro povo, pra fazer de conta que esse ícone é capaz de reorganizar um país, é o que nós estamos vendo aí. O que é que esse ícone fez? Juntou um bando de gente pra derrubar o Bolsonaro, e agora nós temos o desgoverno e a destruição da sociedade brasileira. É o que eles estão produzindo. Geisia. Olha, a primeira coisa que a gente tem que ter atenção, em relação a essa fala do Lula, é como ele quer articular junto com os evangélicos, né? Ele já elegeu o Silvio Almeida pra ser esse cara, de tentar ali essa articulação. O Silvio Almeida? O Silvio Almeida, não entendi também. Ele já esteve em culto evangélico, defendendo a agenda regressista, pra não chatear o professor. Então, ele foi apoiado. O Silvio Almeida. Tem que colocar ele pra trabalhar, né, Pavinato? Pô, tá recebendo salário, vamos fazer alguma coisa. Vai lá andar com os evangélicos pra tentar angariar votos. Então, ele já começa com essa... O Silvio Almeida. Eu não entendi até hoje essa escolha. Bom, eu não entendi nem por que existe o Ministério Silvio Almeida, né? E aí, ele já tenta essa articulação. E aí, ele começa com essa fala de que um homem de Deus e tal, tentando apelar, tentando fazer essa parte aí. E realmente, assim, de tentar levantar votos, né? De tentar ter algum tipo de comunicação com o meio mais evangélico. Uma vez que o bolsonarismo faz isso muito bem, principalmente em decorrência da esposa do Bolsonaro, né? Michele... Eu ia chamar ela de Michele Obama. Michele Bolsonaro, que é evangélica, né? E ela é muito bem articulada, enfim. Ela tem realmente ali iniciativas bem de pessoas cristãs, né? É, mas ela não é evangélica pra fazer jogo de cena. Não, ela é de fato. Exatamente. Exatamente. Justamente por isso que ela tem essa identificação com o público. Porque ela, de fato, é... E assim, você basta ver o comportamento dela durante a gestão Bolsonaro, você consegue perceber isso. Como o bolsonarismo tem isso, e aí funciona porque é legítimo, o petismo tá correndo atrás disso. Só que como que você vai fazer com a Janja? Sendo xingada pelo próprio filho. De... Exatamente. Então, a primeira coisa é essa. E o segundo ponto, é importante a gente ter em mente, porque... Achei que você ia falar a segunda... Não, não. É... A gente... É importante ter em mente que... Nós estamos falando que a violência aumentou, né? Essa violência doméstica. Sendo que o discurso, né? Toda a narrativa dos petistas, dos esquerdistas em geral, era que isso ocorria durante os tempos sombrios de fascismo. Porque o Bolsonaro era um totalitarista e assim por diante. A gente sabe que isso é uma mentira. E agora nós atestamos que é uma mentira, uma vez que na gestão federal do governo Bolsonaro, a violência como um todo caiu. E aí, evidentemente, afetam também os números de feminicídio. Por que que cai? Primeiro porque o discurso da direita é muito mais forte no que diz respeito às punições em relação a criminosos. Isso dá uma brecada, de fato, ainda que a lei brasileira seja extremamente frouxa nesse sentido. Mas isso dá uma brecada em termos de discurso em relação à violência. E quando você trata a violência como um todo, evidentemente, você vai tratar também os casos do que a esquerda chama de feminicídio. E da própria violência doméstica. Que são esses casos onde as mulheres, enfim, estão sofrendo, estão ali sendo oprimidas, sofrendo violência física, violência psicológica. De homens desonrados, que desongam a categoria dos homens, dos homens bons que existem na sociedade brasileira. Então a gente percebe o tempo todo uma incoerência e, por fim, a arrogância do Lula. Seria muito mais bonito para ele chegar e pedir desculpas, errei, me equivoquei, falei uma coisa completamente sem sentido, do que ele ficar tentando emendando. Não chama a atenção do filho, nada? Nada. Porque não faz sentido, né? Olha, eu ia dizer um negócio, mas não vou dizer. Fala, Claudinho, boca suja. Pois é, mas é a mentalidade, né? No fundo a gente sabe que a mentalidade do Lula é essa mentalidade muito arrogante, muito grosseira, muito machista. Eu ia dizer. Não sei.